O movimento teve uma discussão extremamente interessante e relevante para a própria história da política do país, a história da esquerda, que foi uma polarização que acabou desembocando numa cisão do projeto em 1977. Nós ganhamos, assim que digamos, estou chutando, dois terços dos votos, mas o terço saiu e foi fazer o Entempo e depois rachou e foi fazer o Amanhã. E depois o Entempo rachou, saiu o Hora do Povo. Porque o sujeito quer um jornal para expressar os seus pontos de vista e vai formar uma corrente política. O movimento era o jornal de uma frente muito ampla e essa frente ampla se caracterizava pela luta contra a ditadura, inclusive a democratização, o avanço do processo de democratização e as aberturas vão esgarçando nessa frente, porque cada um quer ir mais para frente. Caiu em meados de 78 e para nós, assim, caiu como um raio no céu azul. De repente não tem mais censura, é uma alegria imensa. Então, primeiro nós fizemos em três edições um balanço do que tinha sido a censura. E põe aqui, três anos de resistência. E colocamos como capa a edição que foi proibida sobre a morte do Vladimir Herzog. Então tem aqui o desenho que o Elifas fez, a capa, que nós entregamos à Clarice, o desenho, na época... O original. O original. Tá, Clarice, fizemos a matéria sobre a morte do Vlado, mas a censura cortou. A redação achou que você deveria ficar com os originais. O desenho é do Elifas Andreato, era a capa da edição. Aí tem aqui alguns jornalistas, eu e alguns outros assinamos e demos para a Clarice. O nosso chefe da sua custódia de Brasília, o Chico Pinto, um político notável, sujeito que foi preso porque foi uma das poucas pessoas que teve coragem de... Quando a ditadura o homenageou o Pinochet, ele fez um discurso no Congresso e foi caçado por isso. Ele resolve meter a mão na cumbuca, que era a dissidência militar e tal, e se articula com, olha, o que nós achamos? Achamos uma coisa, um fato jornalístico interessante e começamos a cobrir. Pusemos um repórter para cobrir. Os militares que estavam contra a candidatura a Figueiredo começaram a nos passar material. Olha só que interessante. Escândalos, denúncias e a venda do movimento. Já sem censura? Sem censura. Olha só, quando caiu a censura, eu disse para onde vamos? Vamos subir para caramba e não subimos para caramba. Subimos assim de 8 para 15. Com as denúncias, chegamos a mais de 20 mil em banca. 20 mil em banca, com mais de 10 mil assinantes. Vamos divulgar o documento, porque a guerrilha já acabou, já mataram um monte de gente. O documento foi apreendido pela repressão. Então, a quem interessar, não está revelando para a repressão nada. É uma coisa que ela já sabe. E jornalisticamente é um furo. Aí publicamos o documento do Pomar. Como um documento da guerrilha, para ajudar a entender. E isso aí causou uma polêmica, porque os dirigentes do PC do Bento, os quais o Amazonas, disseram que isso era uma coisa absurda. Os jornais todos, os partidos todos vão fazer seus jornais. Os partidos clandestinos, especialmente, porque os partidos clandestinos mais ligados à esquerda, a tradição da esquerda comunista é ter jornal. Então, toda essa esquerda comunista, diversas correntes, tiveram seus jornais. Está certo? Precisavam de profissionais. O Azevedo, por exemplo, que era o nosso colaborador, virou editor ou diretor da tribuna da luta operária. Um jornal legal do PC do Bento. Está certo? E aí, todos nós cometemos erros, porque eu, claro que minha capacidade de autocrítica só vai até meus próprios limites. Então, vai ver que eu fiz um monte de besteiras que eu não reconheço. Mas, digamos, nós, por exemplo, deixamos que o debate interno do PC do Bento contaminasse o jornal. Isso eu notei a uma certa altura. Eu vi que tinha páginas, três páginas de cartas, de brigas entre eles. Eu disse, não pode. Então, nós fizemos, e aqui essa capa, inclusive, é uma coisa... Tem dois momentos. Tem dois momentos. Tem o Lula, que era tipo o cantor de... Que é todo bonitinho assim. E o Lula, que foi se transformando até esse descabelado aqui, no meio da massa, né? E que depois é preso. Você vai ver a edição seguinte, né? Que ele está preso e tal. E nós fizemos uma capa, assim, tipo homenagem, né? Uma capa de homenagem, que é o Elifas, um desenho do Elifas com o Lula. Porque era o nosso desenhista de capas, assim, excepcionais. Vou falar de uma coisa, assim, emocionante, no sentido, assim, mais amplo. Não pessoalmente só. Porque nós fizemos... Eu não vou te saber a data certa. Outro dia alguém me ligou esse fato com um evento específico. Que é o show que toda a nata da música popular brasileira veio fazer no Corinthians para nós. Para o movimento, né? Chico, Elis Regina, Ivan Lins, João Bosco, César Camargo Mariano. Quem que eu estou esquecendo? Enfim, eles fizeram um show no Corinthians de apoio, né? E, assim, emocionante no sentido de ver... Não se podia fazer propaganda nos jornais. Era mão a mão, né? Juntou um monte de gente lá no Corinthians. E o pessoal falando... Juntaram-se outros jornais também, alternativos. Fez um pacote. Uma hora teve uma discussão entre os artistas, porque tinha, assim, medo da repressão e tal. Se eu falava ou não falava. Mas aí veio lá uma lista de publicações que eu ia falar uns cinco minutos em nome de todo mundo e dar o nome de todas as publicações. Foi uma coisa assim... Todo mundo saiu de lá na maior felicidade, na maior emoção. Porque é uma coisa realmente de... Você perceber que tem uma sintonia, né? Quando o movimento fechou, todo mundo chorou. Foi realmente uma coisa emocionante, né? Assim, até hoje eu me lembrando, porque não é que nós... Aquilo talvez foi uma coisa que... Prova que... Pra mim, prova sim. Nisso eu andei um pouco pra frente, né? Porque isso é uma decisão política, né? Você decidiu fechar, porque cumpriu um papel. Você não fica carregando um cadáver, né? Lógico. O jornais vai se deteriorando e tal. Vou matar uma coisa, você diz, agora vamos pra outra. Eu acho assim, a imprensa e a democracia são coisas que são inseparáveis. Você não pode ter um sistema democrático avançado de grande participação popular sem que as pessoas sejam bem informadas. Por definição, a imprensa é um instrumento, né? Os canais da imprensa, as diversas formas que ela pode assumir, são um instrumento pra você informar as pessoas, pra elas participarem das coisas de forma mais consciente. Isso exige que você faça um esforço de elevar o nível de consciência das pessoas, de compreensão das coisas. A vida vai te conduzindo, né? Mas a vida consciente é você adquirir consciência disso e ir navegando nisso. Então, o jornalismo foi pra mim uma oportunidade de... É, né? É, continua sendo. A oportunidade vai que eu continue vivendo mais 10, 20 anos, né? Eu tenho um trabalho, tenho um bando de amigos que acreditam. Assim, aí na praça, ao contrário do que eu gostaria, ninguém me vê como um grande político. Mas muita gente me respeita como jornalista. Porque eu sou honesto, eu gosto do trabalho, aprendi um monte de coisas, entendeu? Tenho um monte de amigos também em um monte de lugares. E fazer aquela história, tipo, vamos... Aquela história da cobra de vidro, né? Que divide, corta, nasce outras. E ele vai falando de quem chorou. O artista é foda, né? O artista, ele capta essas coisas, né? Então... Se você fosse da Globo, você já ia pôr essa... É, como eu não vou pôr na televisão, vou pôr só no arquivo. Ai, ai, ai. O artista é foda, né? O artista é foda, né? É, como eu não vou pôr esse...